As erupções vulcânicas estão relacionadas com as forças internas da Terra, que movimentam as placas tectônicas. O acúmulo de pressão provocado pelas placas, gera descargas de energia, e consequentemente a erupção. Ao chegar à superfície, muitas vezes de forma violenta, o magma passa a ser chamado de lava, que com uma temperatura acima de mil graus Celsius, flui consumindo tudo em sua frente. A lava extremamente quente é capaz de devastar vegetações e faunas. Além disso, comunidades inteiras podem ser afetadas. No ano de 2010, a erupção no vulcão Merab, na Indonésia matou 300 pessoas e aproximadamente 280 mil tiveram de deixar suas casas. Continue conosco. Ative o sininho das notificações para acompanhar todas as notícias. Até breve!